Viaje comigo para a Capela Milagrosa em Paris, na França, Medjugorje, Roma, sede da nossa igreja E terminaremos em Fátima, Portugal, nos 100 anos da aparição Saída 29 de setembro Ligue para 0 operadora 11-32579511 De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas Quero viajar com você O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, este é o programa Encontro com Cristo Que traz para você a certeza que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis Como nós vemos neste testemunho de Eva Soares de Carvalho de Rondonópolis, Mato Grosso Ela escreve contando que o marido José Henrique, que hoje tem 74 anos, tinha o vício do álcool desde muito cedo Acompanhando o programa Encontro com Cristo E fazendo as orações Há muitos anos, ele está liberto Isto é maravilhoso Porque é a força da Palavra de Deus Isto tem acontecido com você Mande o seu testemunho pelo nosso WhatsApp 11 957-712329 Você pode escrever ou mandar um vídeo de no máximo 30 segundos Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Este domingo vai ser demais Domingo de Carnaval, em Itapecerica da Serra, no nosso louvor Celebrando os 50 anos da renovação carismática católica E eu tenho a certeza que você também está se preparando espiritualmente para este encontro Acompanhando o nosso Cerco de Jericó ao vivo Através do meu Face, Padre Alberto Gambarini Hoje, às 20 horas Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina Minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção Que tinhas no momento de agir Peçamos a mesma graça Rezando a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Na Bíblia, aprendemos que deveríamos reclamar menos Sobre as nossas aflições e dificuldades E cantar mais Louvar mais Agradecer mais Reconhecer mais Que não estamos sozinhos Deus está conosco Quantas coisas que permitimos se transformar em correntes E que ao invés Poderíamos transformar em instrumentos cheios de música Se apenas soubéssemos realmente ouvir Aquilo que Deus tem para nos dar Aqueles que perdem tempo lamentando o passado Ou sempre imaginando serem os únicos a terem problemas Seriam mais felizes E desfrutariam melhor a sua vida Se em vez de se deixarem dominar por estes pensamentos Tomassem a decisão de a cada dia Agradecer a Deus por tudo Estas palavras não tem nada de estranho Por exemplo Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 Nós lemos Em todas as circunstâncias Dai graças Porque esta é a vosso respeito A vontade de Deus em Jesus Cristo É fácil louvar É fácil agradecer É claro que não Se fosse fácil Se fosse alguma coisa mágica Ninguém mais teria problema Mas como é que nós podemos louvar Se estivermos cheios do Espírito Santo Se Jesus estiver entronizado em nosso coração Nós aprenderemos a reagir Louvando Mesmo se às vezes começamos reclamando Sim, é preciso dizer para o Senhor Eu não estou sentindo o Senhor Estou sofrendo Estou passando por uma situação difícil Mas eu te louvo Porque eu creio que estás comigo Aprenda também a oferecer sacrifícios de louvor Aprenda a descobrir a força do louvor E você viverá um dia melhor com Jesus Cristo Lembre-se Neste domingo Você tem um encontro marcado comigo No nosso louvor no carnaval Em Itapecerica da Serra Continuando pela estrada de Itapecerica Drogas Desentendimentos A solução é anunciar Jesus Esta é a missão do programa Encontro com Cristo Ajude-nos a mantê-lo no ar Vamos construir um mundo melhor Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre em nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Do lado direito Do lado direito em faça a sua doação Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para ele abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida a sua saúde Abençoa também todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água Acredite que esta água será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir a tua benção para esta água Para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios Possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde E traz também A benção da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo esta água milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos De pessimismo De derrota De fracasso E nessa hora nós precisamos do auxílio De algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins Você possa se apropriar Repetindo-as e recebendo a força de Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar a sua vida Você o adquire Nas melhores livrarias católicas perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor E Divina Misericórdia E Divina Misericórdia